Simplesmente eu tive a oportunidade de conhecer tudo da primeira temporada do X Defiant antecipadamente. A convite da Ubisoft Brasil eu consegui conhecer um pouco melhor os detalhes da nova facção vindo do Rainbow Six com os operadores alemães, informações dos novos modos de jogo, três novas armas e mapas, modo ranqueado e melhorias de qualidade de vida absurdas. Infelizmente eu não consegui testar tudo isso na prática, porém com uma nova temporada chegar amanhã dia 2 em todas as plataformas, então meio que sem grandes problemas. Acabou de cair o embargo a respeito dessa nova temporada, eles fizeram um debrief que vai ser o portal de notícias e atualizações do X Defiant comentando sobre a Season 1. Já vou deixar claro que mesmo que você não curta o X Defiant, dá uma oportunidade, tenta assistir esse vídeo até o final que vai valer a pena, cara, eu te garanto. Pra começar então, a principal novidade é a nova facção, GSK, vindo lá do nosso amado Rainbow Six Siege. Inspirado na GSG9 com os operadores alemães, essa daqui é uma unidade bem mais defensiva, perfeita para modos de objetivo. Agora chegam ao X Defiant o Jäger, o Blitz e a IQ como personagens representantes com nomes diferentes e quatro habilidades. A passiva deles é basicamente uma alteração no multiplicador de headshot que faz com que você sofra menos dano com tiros na cabeça. Pelos operadores da GSG9 possuírem capacetes balísticos, os devs acharam que isso faria sentido, e o dano com tiro na cabeça vai ser como se fosse um dano de tiro no peito do seu personagem. Então, pras snipers, por exemplo, vão ser necessários dois tiros na cabeça da GSK pra finalizar. Com as habilidades táticas, isso daqui é o puro suco do Rainbow Six. A primeira opção de habilidade tática é o SDA do Jäger, um 12 system, anti-granada, coisa simples e funcional. O legal desse SDA é que você pode posicioná-lo em qualquer lugar que você alcançar, como no teto, por exemplo, e se liga só nisso. Diferente do SDA no Rainbow Six, aqui no X Defiant ele não possui cargas limitadas. O SDA ele fica ativo durante 25 segundos e durante todo esse tempo ele captura todos os arremessáveis. Então se chover 15 granadas, ele vai pegar todas as 15 granadas. Cara, isso daqui é um absurdo. Só que aqui entra um contraponto bem interessante. O SDA ele pode ser destruído normalmente ou hackeado pela tática da Dead Sec, que simplesmente assume o controle total da SDA com uma simples ativação e daí já era sua proteção anti-granada. A segunda opção de tática é o arame farpado. Você possui três arames que podem ser posicionados pelo mapa e eles cobrem uma área até que bem boa do mapa. Passando pelo arame os adversários ficam lentos, obviamente, e sofrem bastante dano. Porém ele pode ser destruído bem rápido na base da granada ou com uma simples porrada melee ele já é destruído também. Só que imagina com um barame farpado, um SDA e os curandeiros do Far Cry no mesmo objetivo. Pois é, já deu medo só de imaginar. Só que a habilidade suprema da GSK é absurda. Durante 30 segundos você vai ter como utilizar o escudo do Blitz, que consegue cegar adversários de distâncias super longas, e que diferente do escudo já existente no X-Defiant, você pode utilizar a sua arma secundária ao mesmo tempo. E é bizarro como a arma fica sem recolhe com esse escudão, fica uma parada de outro mundo. Padrão X-Defiant de suprema, né? E por mais que pareça muito forte, os devs mesmos comentaram que se for necessário eles vão balancear melhor tudo isso já na segunda temporada desse ano. Falando de mapas, temos três novidades, sendo um lançado todo mês até o final da temporada. Pra começar temos Clubhouse, obviamente, né? A partir de amanhã poderemos jogar em casa estilo Rainbow Six. E ficou bem legal porque os devs preservaram muitas áreas do mapa, como a parte do strip, do bar, a garagem, tanto na parte interna quanto no exterior ali, eles se manteram bem fiéis. A parte do segundo andar, cara, tá perfeito aquilo ali. Eles também adicionaram algumas referências ao Rainbow Six, como barricadas que vão estar jogadas pelo mapa, paredes reforçadas e drones, até dois escudos ajustáveis no centro do mapa os caras colocaram. De longe, essa daqui é a parada que eu mais tô ansioso pra testar amanhã com vocês em live, inclusive, viu? Os devs comentaram também que eles quiseram manter bastante do desenho original do club, e pra fazer referência ao R6, esse mapa tem bastante parede destruída por causa do map design do Siege, e por isso o Clubhouse no X Defiant vai ser um mapa com bastante verticalidade, diferente dos outros mapas. E daí, no próximo mês, em agosto, chega Daytona, trazido lá do The Crew 2, e em setembro, o Rockefeller vindo da expansão New Dawn do Far Cry 5. Falando de modos de jogo, sim, temos novidades no plural. A começar, teremos agora o modo de captura e a bandeira, a Ubisoft já tinha confirmado que ele chegaria, porém não ficou muito claro. Não foi confirmado se ele já chega amanhã no dia 2 mesmo, ou se chega depois, porém, chega na Season 1, isso é daqui a certeza. Além do mais, os devs ouviram a comunidade e sabem o quanto a galera tava querendo um Search and Destroy, e por isso na Season 1 vai ser lançado o modo Bomba, bem o estilo Rainbow Six também, com o estilo de plantar desativador, proteger a bomba, virada de round, e tudo mais que a gente já tá acostumado. Ambos os modos vão estar disponíveis na sem colocação, e os devs comentaram que todo modo de jogo novo terá um tempo de adaptação pra ver se ele merece ou não entrar dentro do modo ranqueado. Já falando disso, inclusive, modo ranqueado chega agora na Season 1. A Ranked vai ser diferente da Casual, com apenas 4v4, não vai ser 6 jogadores contra 6, como é na Casual, com 4 opções de modos de jogo, com Ocupação, Dominação, Zona de Controle e Escolta. E também tiveram mudanças de regras, então no Ocupação ranqueado, as zonas são pré-determinadas, então se você masterizar isso, você já pode ganhar uma vantagem no começo da partida. No Domination, você joga durante 5 minutos em um lado do mapa, depois pausa a partida e você troca de lado com a equipe oponente pra você jogar daquele outro lado do mapa. E no Zona de Controle, os defensores conseguem recuperar o progresso da zona que os atacantes tinham capturado, enchendo o círculo da zona de volta. No modo ranqueado do X Defiant, existem 7 rankings, sendo eles o Bronze, Prata, Ouro, Rubi, Esmeralda, Diamante e Legends, ou Lendas em português. Pra cada ranking, você precisa subir 10 níveis pra alcançar o próximo ranking, então do Bronze 1 ao Bronze 2, você vai precisar de 100 RP, que são os Ranked Points. Subir um nível vai pro 2, 3, 4, 5, até o décimo nível que muda pro Bronze 3, e por aí vai. E no final da season, os 500 primeiros no Lendas receberão skins exclusivas, porque sim, o Legends terá aquele sistema de pontuação igual do Champions do R6, que começa a te dar um número variando com a posição global dos outros jogadores. Porém, os devs não vão estar disponíveis de primeiro momento, os devs vão fazer um período de carência e tudo mais, e pelo que deram a entender, depois da primeira semana que os ranks vão ser liberados pra serem farmados. Como dito, você pode jogar solo, ou até com 3 amigos, ou modo ranqueado, se você quiser, porém, você só pode ter 15 níveis ranqueados de diferença, e no Diamante, apenas 2 níveis de diferença. Justamente pra não deixar as partidas uma parada muito desequilibrada, né? E os devs comentaram que você não perde nada em jogar a casual, a progressão, pontos de XP, tudo isso é igualzinho na ranqueada e no modo casual. A única diferença é que jogando ranqueada, você vai ter o seu elo, vai desbloquear skins exclusivas, e tem uma gameplay mais tática e competitiva, teoricamente. E os devs fizeram questão de deixar claro que tudo conta, se na virada de lado de algum modo de jogo você for o melhor, você vai receber mais ranked points por isso. Se você vencer a partida em primeiro lugar, você também recebe mais pontos por isso. Da mesma forma que se você estiver super mal, sem jogar pelo objetivo, sem pegar a eliminação, você vai receber poucos pontos também. Sem contar que a ranked tem um sistema de palpite, se você tiver maiores chances de vencer, você recebe menos ranked points pela vitória. Enquanto se você tiver menos chances de vencer, você vai receber mais pontos pela vitória, porque foi algo mais difícil no ponto de vista do algoritmo. E os devs também deixaram bem claro que não é apenas o KD e o nível que serão levados em consideração pra fazer esse predict, e sim se você joga pelo objetivo e tudo mais. Outra novidade são as novas armas do X Defiant, que são três armas novas que vão ser disponibilizadas gratuitamente através do passe de batalha. A primeira delas é a Elevoa C, que é a sexta opção de rifle de assalto que o X Defiant recebe, e de acordo com os devs ela é uma M4 turbinada. Então é uma arma que tem uma melhor mobilidade e cadência que a M4, porém com menos alcance e mais recoil se comparado com a M4 também. De acordo com os devs, uma das assaltos mais rápidas pra eliminar quando assunto é tiro no peito, né, time to kill, porém como ela tem muito recuo, foi até recomendado usar empunhadura, cabo e um pente alongado também na Elevoa C. Outra arma nova é a Sniper L-115, ela é uma opção intermediária entre as duas Sniper já existentes. Enquanto a M44 é rápida, ela tem um dano questionável. A TAC-15 é pesada e lenta, porém tem um dano mais confiável. A nova L-115 fica nesse meio termo de não tão rápida, não tão lenta, e não sacrifica o dano da arma, então teoricamente é o melhor dos dois mundos. Parece ser uma arma bem poderosa. E por fim, a terceira arma nova é uma secundária poderosa pra curta distância. Essa é uma escopeta de cano cerrado com apenas dois projéteis, que ela é mais fraca que as escopetas primárias, obviamente, principalmente quando o assunto é em alcance. E por mais que ela seja muito forte ainda, você vai se movimentar de 5% a 10% mais lento se comparado com as outras secundárias. Então você ainda vai andar mais rápido se comparado com a sua opção primária de arma, porém usando ela você não vai ficar tão rápido como se estivesse usando uma pistola, por exemplo. Mas irmão, isso daqui é loucura. Imagina você combar a L-115, uma Sniper, com essa 12zinha secundária. Ou talvez uma SMG com uma 12 secundária. Cê tá doido, véi? Ainda falando de armas, o sistema de maestria foi melhorado. Agora na primeira temporada chega a coleção de Titânio no sistema de maestria. Além da bronze, prata e ouro, no nível 4 agora estreando temos a azul-violeta, como o nome já diz, num tom mais violeta. A Prisma, no nível 5 com esse tom mais azulado. E a Prisma, de nível 6, que vai simplesmente mudar de cor num estilo camaleão, numa parada absurda. Pelo que parece, a violeta fica no nível 300, a de nível 5 no nível 350, e a Prisma RGB, entre aspas, fica no nível fucking 400 de arma. E eu ainda sou extremamente contra níveis tão altos assim, né? Mas fazer o que, né? Essas skins vão estar disponíveis desde o lançamento em todas as opções de armas, incluindo as três novas opções também. Falando de passe de batalha, o negócio vai ser bem gordo, viu? O novo Battle Pass vai ter 90 níveis de recompensa, trazendo as três armas novas, que como eu disse, são armas gratuitas, e caso você não consiga desbloquear todas elas agora, na próxima temporada elas ficam disponíveis através de desafios. O passe também vai trazer algumas skins especiais, como essa Spectra, pra GSK, pra Iseuda, pro Grimm, e também pra TAC-50. A SVD também recebe uma nova skin épica, com dragão, detalhes dourados e tudo mais. A Ikio recebe uma skin lendária chamada Thunderbolt, com os raios saindo ali do uniforme, uma parada bem especial. O Rafa recebe um uniforme raro chamado Wild Card, bem como o Jäger, ou o Captain, como é chamado no X Defiant, e a M4A1 também. Outra skin de arma é a Power Washer, pra CR como uma skin épica, parecendo arma de brinquedo de água, tá ligado? Além disso, teremos novas animações de jogador raras bem variadas, fazendo mook, joinha e tudo mais que é possível. E por fim, reforços de pontos de experiência, 1300 moedinhas de volta, cards animados, conjuntos de emoji e muito mais. E mano, eu fico de cara, como o X Defiant tem tantas coisas simples que a gente pede há anos pra Ubisoft adicionar no Rainbow Six e nunca aconteceu. Nessa nova temporada, por exemplo, vai ser introduzido um sistema de código de apoio a criadores de conteúdo, assim como é no Fortnite, no COD, acessando a loja in-game, você vai ter uma lista com todos os influenciadores que participam do programa, e você vai poder escolher um deles pra apoiar o trabalho e dar uma leve comissão sobre as suas compras na loja durante 14 dias. Eu não tenho o código disponível por enquanto, mas se você abrir a sua loja, vê lá, GC Gamer, seleciona nós, porque a gente tá precisando pagar umas contas, rapaziada. E eles fecharam o painel também dando um leve teaser a respeito das novidades futuras que o jogo tem pra receber, como, por exemplo, o suporte a mouse-teclado nativo nos consoles, que tá em desenvolvimento, mas sem data de lançamento por enquanto, bem como as partidas privadas, que estão conformadas também pra chegarem no futuro. E o Marco Rubin, que é um dos produtores do X Defiant, confirmou que a Kill Can está em estágios de teste e deve ser lançado logo mais, assim como a inspeção de arma que pode ser vista no teaser da Season 1 no Ubisoft Forward também, então acho que até a Season 2 ou Season 3 ela chega no jogo. E rapaziada, quando eu digo que esse jogo vale a pena, eu não tô falando isso da boca pra fora. Dá uma chance pro X Defiant que vale a pena, diferente do COD, tem muita coisa que precisa melhorar, porém ele é um jogo gratuito. Baixou, jogou e se curtir continua, caso contrário, só desinstala e segue a sua vida normal. A primeira temporada já chega amanhã, dia 2 de julho, em todas as plataformas pra você testar tudo isso daqui do vídeo de hoje, e eu só tenho a agradecer ao Ubisoft Brasil pelo convite pra conhecer tudo isso diante mal. E claro, muito obrigado a todos vocês também que assistiram esse vídeo até o final. Eu espero de coração poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.